A foto com o time Quem estava em pé sai, quem estava agachado se levanta, menos Romário Só ele fica na posição do clique Será que está querendo aproveitar os últimos momentos com os companheiros? Um teve atenção especial Aquele que pode ocupar o trono no Fluminense se Romário for para o futebol árabe Carlos Alberto, 18 anos, 19 mais jovem do que Romário que tem 37 Aos dois minutos, mostra que apesar de ter idade para ser filho de Romário Está pronto para assumir E tem seguidor já Gilson Apenas 20 segundos depois da defesa de Max Leandrão está na área do Fluminense Driblando Maciel Para cá, para lá Mas não passa por Kleber Passaria por Max se fosse no gol a tabelinha Jadilson, Romário Jadilson, Romário Em nome do pai, do filho do Espírito Santo Amém para o lançamento de Carlos Alberto no segundo tempo Pênalti de Max em Fábio Bala Torcedores gritam por ele para bater Não vão ser atendidos Romário já está com a mão na bola Bola do Flu Olhe bem, está de cabeça para baixo Está escrito 1 a 0 Terceiro gol de Romário no estadual Décimo nono dele pelo Fluminense A goleada estava começando Carlos Alberto de novo deu início ao gol Agora o primeiro de Alex Oliveira com a camisa Ou sem a camisa do Fluminense 2 a 0 Alex, Alex O gol, beleza, parabéns Parabéns também para Kleber E principalmente para outro lançamento de Carlos Alberto Lá vai Romário Driblou Deu toque Bateu nele E o gol É Romário É, pô Quarto gol de Romário No campeonato estadual Em 30 jogos pelo Fluminense Este é o vigésimo gol do baixinho Os 3 a 0 Serviram de inspiração para Fábio Bala Se posicionar bem Receber de Jean Carlos E marcar o sétimo dele no campeonato Dividindo a artilharia com Petkovic do Vasco Fluminense 4, Botafogo 0 Fábio Bala Parabéns equipe, está de parabéns Quantos elogios a um time só do goleiro Ao atacante passando pelo meio campo Maciel que puxa o contra-ataque Carlos Alberto mais uma vez lançando com perfeição Romário mais uma vez marcando O quinto dele pelo estadual O vigésimo primeiro pelo Flu Pediu para ouvir Fica por favor Romário é a alegria tricolor Fica por favor Romário é a alegria tricolor Torcida pedindo fica por favor Eu tenho que agradecer essa torcida Um agradecimento de joelhos Uma goleada de 5 a 0 Que acabou sacudindo o Botafogo de Leverkup Que também se mexe rápido Para encontrar o repórter Renato Ribeiro E saber se Romário está indo para as Arábias Não sei quem falou que foi a minha despedida Na minha boca vocês não ouviram isso não Você fica então Romário? Pelo menos esse sinal Esse sinal de turno aqui Nesses dois últimos jogos do Fluminense Depois a gente pode até conversar sobre Sobre uma possível saída ou não Acho que o Fluminense agora precisa de mim Se depender de mim eu vou continuar aqui ajudando E se depender da torcida do Botafogo Da próxima vez que enfrentar Romário Vai todo mundo tentar fechar o gol Ajudar o goleiro Max Bala que é derrubado na área por Max Romário bate e marca o primeiro do Fluminense contra o Botafogo Carlos Alberto chuta forte Alex Oliveira pega a sobra Para fazer 2 a 0 Romário recebe E chuta a bola e dá bata em Allan Antes de entrar 3 a 0 E Fábio Bala de cabeça Aumenta para 4 Mais uma vez a jogada começa com Carlos Alberto ele lança Romário Que faz o terceiro dele E completa a goleada 5 O baixinho pode fazer um gol Nesse jogo que pode ser a despedida dele Tá indo pro Catar Na bola Romário Gol Gol do Fluminense Romário O Fluminense sai Roberto recupera Lançou pro Romário Chegou no mano a mano Olha o baixinho Saiu o goleiro O toque Gol Dele Romário Para o Fluminense 3 para o Fluminense 0 para o Botafogo Olha aí o Romário Tá mandando uma boa despedida do Fluminense Romário Que giro rápido O lançamento pro Romário A condição é legal O baixinho vai entrar sozinho A chance de gol é imensa Olha o Romário Gol Do Fluminense Do Fluminense Do gênio da grande área Romário 5 para o Fluminense 0 para o Botafogo No clássico vovô O jovem Carlos Alberto Cria a primeira chance do jogo Com a pomba Que passa raspando Botafogo também tenta responder de longe Só que Almir chuta fraquinho Fábio Bala Rola para Jadilson Chutar forte A bola mais uma vez Vai por cima Jadilson consegue fazer tabela Na barriga do árbitro Jorge Rebelo Na bomba O goleiro Max vai buscar no campo Botafogo perde essa chance incrível Com Fábio Que dribla o zagueiro duas vezes Mas bate em cima de Kleber Botafogo ameaça no lançamento de Márcio Gomes Que o zagueiro Marcão tira na hora certa Segundo tempo O Carlos Alberto lança Fábio Bala Que sofre pênalti E aí começa o show de Romário 1 a 0 Segundo gol do Flu Sai do chute de Carlos Alberto O goleiro Max rebate E Alex Oliveira pega a sobra 2 a 0 Flu Botafogo tenta reagir com Almir Mas Kleber faz boa defesa Fluminense tem Romário Ele parte para cima do zagueiro Alain E toca no meio O goleiro nem vê a cor da bola 3 a 0 Flu Estava fácil Depois do cruzamento da direita É a vez de Fábio Bala Fazer sozinho de cabeça O quarto gol do Fluminense É, mas o domingo é do baixinho Ele recebe o belo lançamento de Carlos Alberto E avança Invade a área E toca com categoria Na saída do goleiro Max Um domingo inesquecível de Romário Fluminense 5 Botafogo 0 E a vez de Fábio Bala 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 E a vez de Fábio Bala